Música Legal, estamos chegando com velocidade, o mundo do automobilismo pra você, 30 minutos de muita informação e as grandes imagens do automobilismo de Santa Catarina. Vamos aos destaques dessa edição. Fórmula Truck, catarinense faz corrida espetacular e vence entre os pesos pesados do automobilismo nacional. Copa Peugeot, mantidas as especiais noturnas e a promessa de um grande rali na Serra Gaúcha. Hoje no Velocidade, uma passada nos acidentes mais espetaculares do ano nas pistas do estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no programa do automobilismo catarinense. Legal, estamos chegando com velocidade, falamos de Fórmula Truck na abertura e vou apresentar os nossos convidados, um deles, o vencedor da etapa passada em Curitiba, catarinense Luiz Carlos Aperini. Com muita satisfação a gente te recebe aqui. Foi o cara que fez o primeiro ômega para as pistas de Santa Catarina e vai falar sobre isso. Zapa, seja bem-vindo à Velocidade pela primeira vez. É muito prazer estar aqui, dando um retorno sensacional aí para o programa de vocês, que é líder de audiência. Um abraço a todos os amigos aí do automobilismo de Santa Catarina e agradecer o especial convite teu, do amigo André. Muito prazer que eu estou aqui hoje. Legal, o Zapa que não perde o Velocidade lá em Lages, um abraço pessoal do Planalto Serrano. E está aqui com a gente também o Clodoaldo Monteiro, já andou na Fórmula Truck, hoje é chefe da equipe do Luiz Carlos Aperini. Tudo bem, seja bem-vindo. Prazer, ter o convite do Zappini e vocês também. Então, vamos aí para falar de automobilismo, que é o que a gente gosta. É isso aí. Rogério Enec. Eu fico muito feliz, André, porque o Zappini foi sempre um desbravador. Ele que colocou o primeiro ômega, aquele patrocínio da Stil. Eu tenho até uma foto hoje daquele carro em Santa Cecília, na frente da arquibancada. Realmente faz um trabalho fantástico. E desbravou, realmente foi para a truck. É mais um piloto que nasceu aqui na Terra, aqui em Santa Catarina, que começou a nova velocidade na Terra e está despontando no cenário brasileiro. Isso é muito legal. Legal. Nós vamos deixar para o segundo bloco. Nós vamos mostrar os melhores momentos, tudo o que aconteceu em Curitiba nessa vitória. O homem saiu lá de trás, largou em último e venceu a etapa. Mas antes eu queria falar um pouquinho da Fórmula Truck. A gente tem imagens aí de Curitiba também para você curtir, Zappini. Quanto tempo na truck? Como é que começou essa brincadeira aí, a saída da Terra para o asfalto? A minha saída da Terra foi... O meu objetivo era ser campeão catarinense. E aí, quando eu fui campeão catarinense em 98, aí eu... Dez anos atrás? Dez anos atrás. Vai fazer agora. Aí eu digo, agora eu vou ver se a gente consegue transmitir no asfalto o que a gente aprendeu. Então, aí fui para o asfalto também um ano lá no Brasileiro da Stock Car também, lá com a equipe. Comecei no Jaime Silva. E depois fui lá junto com ele... Não, 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 com o Rocha do Bezerra. Andamos eu, Alceu, Chico Serra. E eu 22 ali. É, 22, é. O amarelão ali. Depois de falar mais de Curitiba, dessa prova sensacional que você fez. E aí, depois disso aí, eu aceitei um convite da Iveco para... Porque o meu ramo é transportadora, né? Aí comecei na Fórmula Truck de Iveco. Fazem esse... é o sexto ano que eu estou lá. Graças a Deus com a segunda vitória. Sempre de forma brilhante. E agora até de Volvo, né? Nós estamos de Volvo. Esse ano estamos despontando a marca Volvo aí no cenário do automobilismo, né? O que é legal, André, é o seguinte. O catarinense tem uma coisa especial. Cada vez que ele vence, parece que é diferente. Parece que tem... é sempre numa situação inusitada. O Zampini não ganhou por ganhar. Não ganhou porque quebrou três ou quatro e veio... E veio babando com a moda, como diz o outro. Veio de lado lembrando a terra. E só que assim, estava sempre na hora errada, às vezes na equipe errada. E hoje, piloto contratado das melhores equipes que é a ABF, que é do falecido Aurélio Batista Félio, que é o promotor da categoria. Que tem três marcas. Ajudou a desenvolver a Izeco. Depois, quando o Volkswagen, não era quase ninguém, estava ele de Volkswagen tentando desenvolver esse carro. Isso tudo é o espírito desbravador do catarinense que faz. Eu acho que o Zappa tem... tem... Eu acho que agora, depois de sete anos, volta a vencer a Volvo. Na mão do catarinense. Essa estrutura é um presságio bom para 2009. Rodolfo, fala um pouquinho da estrutura que vocês têm nas mãos aí para trabalhar. Como é que é fazer esse trabalho aí na Fórmula Truck? É, eu estou um ano lá dentro, a gente... É que eu andei em 2006, mas a minha estrutura é bem diferente do que o Aurélio tem, né? O Aurélio tem é... Eu acho que no Brasil aí não existe igual, né? A equipe ABF. É, a equipe ABF tem uma estrutura assim que, né? O Zappellini... O ano que vem a gente vai ser campeão, né? Você vai sentar e pilotar, Zappa? É, não é bem assim. A gente tem aí hoje, puxa vida, a grande perca esse ano do automobilismo, da Fórmula Truck, foi o Aurélio, né? A equipe é fantástica. A equipe é fantástica, o pessoal não sabe, mas no sábado não sobrou uma engrenagem do motor do Volvo inteira. Quebrou o compressor e toda a distribuição dianteira do motor, os mecânicos ficaram até duas e meia da manhã. A gente conseguiu fazer o motor novo, colocamos o caminhão no arm-up, o caminhão virou. Eu achei fantástico. E falei aos mecânicos, olha, essa corrida a gente vai ganhar. Então, essa estrutura que faz a diferença e o equipamento. Tanto é que eu acho que o regulamento, quem está perdendo as equipes hoje, como não tem apoio oficial de fábrica e tem o apoio da BF, eu acho que entre Mercedes, Volkswagen, Iveco, as outras concorrentes, eles vão tentar tirar o regulamento, tirar o que a gente conseguiu ganhar com o Aurélio. Legal, a gente vai falar um pouco mais sobre a Fórmula Truck no segundo bloco. Vamos ter os principais momentos, todas as ultrapassagens do Zappellini nessa prova de Curitiba. Antes, se a gente quer falar um pouco do campeonato catarinense, o Zappellini andou há muito tempo lá. Botar nas imagens aí, botar na tela as imagens de acidentes espetaculares que aconteceram nesse ano, Luiz Carlos, Zappellini. Daí o Tom Rames, nove capotadas, você sabe o Zappellini? O Zappellini quer botar o filho dele para andar na terra? É bom já dar uma olhadinha aí, ó. Não é brincadeira não, prepara o guri, tem que vir bem. Olha só, inclusive eu assisti ao vivo esse capotamento e estava mais ou menos ali na curva. Ah, você sabe o Zappellini? Eu estava lá, estava lá, vendo lá e o pessoal falou... Ele não aparece, né? Ele fica escondidinho, né? Mas ele estava pessoal nesse acidente. Tem gente que é meio pavão, né? Chega e abre e tal, sabe aquele como é que é, tudreia, né? Então fica na vida e tal. Como agora ele falou, eu recordei, eu vim nos boxes lá uma hora também. Tá certo. Foi lá, pilotou, fez esse carro para a gente lá. É, é, é. Engraçado que... Ele é o piloto saindo, ó. Saindo, tudo certo e tranquilo. Entre aspas, né? Tranquilo, entre aspas, né? Mas tudo bem, está aí andando, ó. É fantástica a segurança que tem. Ovo automobilismo catarinense não deixa nada a desejar, é para ninguém, né? Olha a segurança. Nós estamos colocando 100 carros no grito, sabe? Isso não é fácil. Olha o estado que ficou o carro, mas o mais importante foi a... É a cela de sobrevivência que ficou intacta, né? É. E aí uma sucessão de acidentes, capotamentos, coisas que estão acontecendo nesse ano. Aí é... Lontras? Não, eu já sábado. Já sábado também. Já sábado também. E o Walter Schmidts Neto, aí, ó. Foi tocado ali pelo Murilo. O Murilo estava perdido lá, vendido. Na verdade, acidente de corrida, já. Acidente de percurso, né? Por isso que é uma categoria que cresce. Porque o pessoal pega a manha mesmo, né? Você vê que eles perdem, que as ruas no freio e continuam, né? É a diferença do catarinense, porque a escola está aí, né? Aí, Jorge, hoje. Já capotou na terra, Zafa? Rapaz, e que eu me lembro, eu tomei um golzinho em Rio do Sul, mas era um golzinho da N. Mas de Opala, de Opala e de Ômega, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Céu, Guilherme do Ars, também loca. Da Elen, no Rio do Sul. Retrovisão mais de 30, né, Zafa? Olha só. O Zé Zalda levei, ó. Olha só. Também Zé Zalda, aí não ia fazer nunca, né? já estava vendido o pé do freio meteu o pé do acelerador agora está muito legal eu acho que essa coisa de andar toda a vida 101% a traseira sempre vendida você sempre vai usar mais que assuste o cansaço a gente está mostrando os acidentes é claro que as provas são espetaculares muitos pegam, estamos pegando só o lado negro hoje aqui para mostrar um pouco o nosso telespectador que nos cobra muito de botar imagens espetaculares das pistas de Santa Catarina, o Rui Pruss aí é Chapecão aí é Chapecão, entrada da reta Bacião, final do Bacião olha aí por outro ângulo essa briga aí está ai meu câmera depois do mes net uma disputa com o Felipe Toso olha o susto que o cinegrafista levou e agora? fora e fora não, mas ele não deixou de gravar não, mas ele não deixou de gravar não, mas ele não deixou de gravar é muito legal ele deixou a câmera e saiu correndo não, era só o Felipe Toso é muito legal é muito legal é bacana né eu acho que dá uma saudade sinceramente